Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de uma questão de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A gente vai fazer aqui o número 30 dividido por 7, mas antes vamos deixar aqui a tabuada do 7 toda pronta para a gente poder resolver essa conta de maneira mais rápida, já com a tabuada aqui montada. 7 vezes 1 é igual a 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é igual a 21, 7 vezes 4 é 28, 7 vezes 5 é 30 e 5, 7 vezes 6 é igual a 42, 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8 é 56, 7 multiplicado por 9 vai ser igual a 63 e 7 vezes 10 é 70. Bom, tá aí a tabuada do 7, agora você vai fazer o seguinte, 7 vezes que número vai dar 30? Bom, não tem nenhum número, 7 vezes nenhum número inteiro que dá exatamente 30, mas 7 vezes 4 dá 28, que é o número mais próximo de 30 e menor do que ele. Aqui você vai fazer uma subtração entre esses dois valores, entre o 30 e o 28. 0 menos 8 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho que fica com 2. 10 menos 8 é igual a 2 e 2 menos 2 dá 0. 2 é menor do que 7, não daria para dividir. Neste caso, você adiciona um 0 aqui no seu resto e uma vírgula no seu quociente para compensar a adição daquele 0. E aí você continua a conta normalmente. 7 vezes quanto que dá 20 ou chega mais próximo possível de 20 e que seja um valor menor do que 20? 7 vezes nenhum valor dá 20, né? Mas o mais próximo e menor do que 20 é o 7 vezes 2, que vai ser igual a 14. Aqui vamos a mais uma subtração. 0 menos 4 não dá, pede emprestado para o vizinho. 10 menos 4 vai ser 6. 1 menos 1 vai dar 0. Pode baixar esse 0 aqui também. 6 é menor do que 7, não dá para dividir. O que você faz? Adiciona um 0 aqui, mas essa vírgula já compensa a adição desse 0. Logo, você não precisa fazer mais nada aqui no seu resultado, tá? No seu quociente. 7 vezes quanto que dá 60 ou chega mais próximo de 60? 7 vezes 8 vai ser igual a 56. Então, vamos colocar aqui 56. 60 menos 56 vai ser igual a 4. Vamos fazer aqui essa continha, ó. Pede emprestado. 10 menos 6 é 4. 5 menos 5 é 0. Baixa 0, baixa 0. É claro que você poderia continuar a sua conta de divisão. Mas a gente vai parar por aqui, porque já temos dois algarismos à direita da vírgula. E já é o suficiente para a gente colocar como resultado o 4,28. Para a gente praticar um pouquinho mais a conta de dividir, vamos dar uma olhadinha nessa outra conta. Nessa continha, eu queria que você pausasse a videoaula, resolvesse ela. E depois colocasse aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de divisão, eu estarei resolvendo essa conta passo a passo aqui no canal do Estuda Mais. Então, não esqueça de se inscrever no canal e de ficar de olho nas nossas próximas aulas. Que já já eu vou resolver essa conta com vocês, tá bom? Forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!